A CIDADE NO BRASIL Estes óculos são seus? Sim. Quero dizer, tenho uns iguais. Eram do Alexandre, o meu filho. Até foi ele que nos deu. Estes óculos foram encontrados em casa da vítima. Então não podem ser meus? É impossível. Eu nunca estive em casa da vítima. Aliás, nem sei onde é que ela morava. E como lhe disse, eu só falei com ela uma vez. Podem ir? Parece que sim. Isso quer dizer que temos uma pista sólida. É um começo, mas é por aí que vamos começar a investigar. Acho que há fortes possibilidades desta pista nos levar até à ischa. A CIDADE NO BRASIL Fique descançado, está tudo controlado. Está bem. Ótimo. Tá bem, ótimo. Tá muito interritzado.